E aí, galerinha do Zap, vou continuar o joguinho aqui, agora é dia 2. Depois de acordar de uma das melhores noites que eu já tive há um tempo, eu vou me limpar no banheiro. É, graças a Deus o Crowe tem várias coisinhas de limpeza. Eu acho que faz sentido, você precisa ficar juntando suplementos quando você vive no meio das florestas. É, você não pode simplesmente ir na lojinha da esquina comprar as coisas, você pode? Eu não vi um carro fora da cabana, será que ele pede tudo por delivery? Ou os fazendeiros trazem para ele? É, quem sabe? Depois de eu dar apresentável, eu vou para a cozinha. É, eu sou atendida com o cheiro de arroz cozinhando. E o som do Crowe é cortando os vegetais numa velocidade ridícula. É, melhor não chamar por ele ou ele vai acabar se cortando por acidente. No momento que eu tento me mover para o outro quarto, o Crowe me notou e para de cortar os negócios. Então, ele deixa a faca no balcão e se aproxima de mim. Bom dia, eu estava indo te acordar agora. Bom dia. De alguma forma, isso parece terminar uma sensação de déjà vu. Parece um pouco como um déjà vu, você não acha? Nós nos falamos assim ontem também. Na verdade, eu estava realmente pensando na mesma coisa. Eu fico perguntando se vai ser um ritual diário para a gente. Ah, o almoço já vai ficar pronto. Daqui a pouquinho. Espera, almoço? Eu sei que eu dormi um pouco mais do que o usual, mas... Ah, o banho de... O banho na banheira me relaxou tanto. Cara, eu dormi muito. Talvez seja feito do... Oh, meu Deus, por favor, não diga isso. Da cabine, cabana de bandeira. Nossa, isso é terrível. Bem, você riu, não riu? Eu não entendi isso aqui. Sim, sim. Tanto faz. Mas, sério, falando honestamente, você teve muito estresse ontem. Não é surpreendente que você tenha dormido tanto. E também, isso não é uma coisa boa. Eu imagino que você não consiga descansar muito bem na sua trabalha. Você não está errado. Mas, tanto faz. Você precisa de ajuda com a comida? Não se preocupe com isso. Está quase pronto. Você pode me ajudar arrumando a mesa na sala de estar, se você quiser. Claro. Eu vou lá e vou fazer isso, então. Obrigada. Agora vamos arrumar a mesinha. Ah, tá. Depois de arrumar a mesa, eu sento em uma das poltronas e fico esperando o Crowey. Eu sentei perto da janela e fiquei esperando o Crowey. Mas não por muito tempo. O barulho. Ah, tá. Barulho, não. A prateleira de livros do lado da sala chama minha atenção de novo. Todos eles têm aquela parte de... Uma... Uma parte... Eu esqueci o nome desse troço. Todos eles têm... É uma contracapa. Nenhum deles tem títulos. Eles não têm um nome. Eles só têm uma... Aquele negócio do lado do livro. Que... Às vezes tem um número. Ou tem um número de série. E tipo isso. Livros que parecem já ter sido usados. Mas não no ponto que você pode dizer que eles são vivos. Vivos não. Velhos. Eles só foram lidos algumas vezes. Não vou mentir. Eu tô realmente curiosa sobre essa coleção. O que que o Crowey lê? Depois de eu... Ficar pensando sobre isso. Eu pego um livro vermelho na... Na prateleira. É o único que tem uma cor vibrante. Esse aqui. Pelo que eu tô vendo. Vamos ver. Ecologia do inverno. Vivendo no... No frio. Bem. Isso é... Interessante. Nós já vimos muito sobre ecologia no... No outro volume. Nossa. Ele tá falando aqui sobre... Sobre como a... Tá falando sobre... Que o livro fala sobre relações interraciais de... Dos animais. E sobre as espécies... Sobre o mundo. E que isso tá mudando. Mas o quanto disso muda no verdadeiro inverno? Recentemente... Pesquisadores descobriram as incríveis estratégias de viver em ordem nos... Nos climas frios. Isso em retorno reforça o fato de que todas as criaturas são conectadas. Todas conectadas. E levanta uma questão. O quanto é necessário para sobreviver? O som do Crowley andando... Dos passos do Crowley me distraiu. Eu... Põe o livro lá... Decido ficar com ele... Decido, tipo assim... Ficar calmo... Ser clara com ele... Dizer o que eu tava fazendo... E... Mantenha o livro comigo. Não tô livre de volta. Melhor não arriscar. Eu não sei porquê... Mas esse livro me deu um rai repios... Obrigada por esperar, Fluquim de Neve. Sim, sem problema. Tem alguma coisa de errado? Você parece um pouco tensa. Merda. Minha... Amaldiçoa a minha incapacidade de ficar fazendo uma pokerface. Pensa em alguma coisa, rápido. Oh, eu só tava pensando que você tem uma grande quantidade de livros. Ah, você... Você gosta de ler? Se sinta livre pra pegar qualquer um que você queira ler. A maioria deles são livros de pesquisa, no entanto. Eu não sei se você vai estar muito interessada. Você escreveu algum deles? Eu li... Eu vi que alguns pesquisadores costumam fazer isso. Tem um em progresso. Tem um trabalho em progresso. Eu me pergunto se é o livro vermelho que eu peguei. Você não quer dizer... Mas tanto faz. Se você estiver interessada, eu posso te mostrar alguns dos meus favoritos depois. Muitos desses livros me ensinaram tudo o que eu sei hoje. A maioria deles são escritos por cientistas brilhantes que viveram durante a história. Claro, seria legal. Eu tenho que perguntar, no entanto. Como você sabe identificar eles? Não tem nenhum título e só tem a bainha do livro virada pra fora. Ó, esses livros tem um número e um símbolo designado dependendo do tópico. Aí, ó. É tipo livro de faculdade. E eu arrumei os livros de uma forma que fique mais, tipo, a estética. É do 1, 2, 3, 4, 5 ou por ordem de cor. Esse tipo de coisa. Bem, você é certamente dedicado. Ah, tá. Você é bem dedicado. Eu nunca pensei desse jeito. Mas eu acho que você tem um ponto. Eu deveria aplicar isso na minha própria estante de livros, no entanto. É chato ter que ficar procurando qual livro que é qual. Vamos comer, pode ser? O Crowley coloca o almoço na mesa. Ele põe tudo na mesa. O prato, os talheres. Não se preocupe, eu faço isso. Hum, isso parece delicioso. Eu adoro curry. Arroz com curry. Você gosta? Eu tô aliviado. Eu vou ter certeza de me lembrar disso. Sem perder mais tempo. Antes que a saliva fique pingando na minha roupa, eu pego um pedaço da carne. Hum. O sabor é tão rico. Os vegetais têm um gosto meio apimentado. Não, os vegetais que combinam com o curry apimentado. E isso combina com o sabor do arroz. É impossível não fazer um sorriso no meu rosto. Eu amo comida. Isso é delicioso. Ah, um sucesso feliz, então. Ah, sim. Depois disso, a gente passou o dia inteiro conversando sobre vários tópicos. Eu tenho que dizer que eu tô ficando cada vez mais e mais interessada na pesquisa do Crowley. Você acha que eu posso te ajudar com isso? Tipo, ir lá pra fora, observar a natureza ou algo do tipo? Você quer me acompanhar? Você tá brincando? Isso é uma oportunidade de uma vez só na vida. Claro. Um monte de pessoas saem pra esquiar. Mas não todo mundo que tem a chance de estudar o inverno com um cientista ecológico. Bem, certamente sim. Eu adoraria ter, finalmente, ter companhia. E mesmo que tenham todos esses livros, e tem coisas que esses livros também não podem ensinar. Você tem que ver por si próprio. Bem, nós podemos ir amanhã de manhã. Os dias no inverno são bem curtos. O céu já tá ficando escuro. Sim, tá tudo de boa. Eu não quero ficar sozinha no escuro. Especialmente quando eu fui pega numa tempestade de neve dois dias atrás. Tá ficando um pouco frio. Você quer um pouco de chá? Sim, mas... Deixa eu lavar a louça primeiro. Com o Crowey do meu lado, eu peguei os pratos e comecei a lavar eles. Ainda faz eu me sentir um pouco desconfortável fazer você lavar a louça. Você é um convidado. Ah, vamos lá. Não é nada demais. Você nunca dividiu o trabalho de casa com, tipo assim, as tarefas domésticas com alguém? Não, realmente. Eu vivo sozinha pela maior parte da minha vida. Eu sei que essa experiência provavelmente não é a mesma que a minha. Eu ainda sei disso e ainda eu não posso controlar de me sentir um pouco suada. Você não se sente sozinho? Sozinho? Não mais. O seu prato cai no chão e quebra em pedaços. Ah! Mas, não intencionalmente, eu corto a palma da minha mão. Merda. E eu acabei de me curar da mão congelada. Ei, desculpa, Crowey. Eu quebrei o seu... Eu não limpo pra isso. Antes que eu pudesse responder, o Crowey pega a minha mão e coloca na água da bica. Merda. Isso tá sangrando. Continua sangrando. Com muita determinação, ele pega a minha mão e passa um negócio verde, um remédio de ervas verdes e sabão. Não, um sabão de ervas verdes. Isso. Até não tem mais sangue. Ele parece que tá se acalmando um pouco. Mas ele ainda não... Ele não tá mais rangendo os dentes, tipo, pressionando... Mordendo a boca com força. Mas ele não soltou minha mão. Ah, Crowey, eu acho que tá tudo bem agora. Você pode me deixar embora. Não, não, não ainda. Eu não vou interromper ele de novo. Então, eu só fico olhando pros meus pés. Não se preocupe. Ele abre um frasco que tinha um líquido, um líquido meio cremoso, que ele passa na minha mão. Com uma fragrância de menta. Finalmente, ele cobre com gás. Honestamente, seja um pouco mais cuidadosa, tá bom? Isso não foi nada demais. Eu quero dizer, sim, eu vou ser mais cuidadosa. Isso é uma boa coisa. Eu não acho que eu devo dizer pra ele que eu me machuquei porque ele me pegou de guarda baixa em primeiro lugar. Obrigada, Crowey. Que tal a gente tomar um pouco de chá, hein? Eu vou fazer um pouco de chá pra gente. Tudo bem? Ótimo. Nada vai ficar entre a gente. Nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal. Nem mesmo uma coisinha como essa. Eu vou ter certeza disso. Ih, mano, fodeu. Amiga, corre daí, se joga da janela. Fazer que nem meu gato. Pô, amando meu gato ontem. Dia 3. Já? Ah, foi tão curto assim, dia 2. Que absurdo. É, eu quero mais. Cara, o meu gato ontem tava na janela andando. Ele é muito gordo. Então ele tava na janela andando. Do nada apareceu um pombo. E eu não sei o que aconteceu na cabeça dele. Que ele começou a perseguir o pombo. E ele errou o piso e ele caiu da janela. Gente, acho que tem uma marquise aqui embaixo. A gente, nossa, foi um desespero. Porque eu tenho problema na coluna. Minha mãe teve problema na coluna. Não tinha como a gente pegar o gato lá. Então, gente, teve um moço que passou na rua. Subiu numa escada aqui na marquise da minha casa pra pegar o gato. Foi o maior desespero da minha vida. Agora essa janela não fica aberta mais por nada. O negócio tá trancado com grade, cacete. Então, você que desespero que eu fiquei. Eu achei que eu ia perder outro gato. E quando eu peguei o gato pra abraçar ele, depois o gato me arranhou toda. Tô toda arranhada. Cara, que desespero. Vai, vamos continuar isso aqui. Vamos, vamos. Pela, sei lá quantas vezes já eu olho pra tela. Nada. Aparece a mesma mensagem de sem serviço. Sério. Eu poderia... Ela quer mexer no telefone dela. Ela tá olhando pro relógio. Eu já sei que eu tô perdendo as minhas férias. Não precisa ficar me mostrando isso toda hora, seu relógio idiota. Incrível. Insultando objetos inanimados. Ah. Honestamente. A minha cabeça quase explodiu na hora que o Cary disse que não faz ideia do Kiko Wi-Fi. Quero dizer, vambora. Quem não conhece o Kiko Wi-Fi? Em que planeta que ele vive? Mas sendo uma velha de um pouco adorável. Ele... Ou ele não sabe? E, pois, ele não sabe o que são telefones e internet. Jesus. Caralho. Né? E também, é claro, ele nunca teve um antes. Minha clássica falta de sorte. O cara não tem um telefone dentro de casa, mano. Mas por que ele tava tão sério ontem? Quer dizer, tá, eu tava sangrando um pouco, mas não foi tão ruim. Certo? Tudo faz. Não vamos pensar nisso. Eu vou fazer algo divertido hoje. Depois de... É... Tirar meus pensamentos da minha cabeça. Eu abro... O guarda-roupa. Ah, as roupas. O Kari deu roupa pra ela. Ontem, o Kari insistiu pra colocar eles dentro do... Do... Do armário, pra eles não amassarem na minha mochila. Hum... Falando da minha mochila... Eu provavelmente deveria levar ele lá comigo. Vai ser útil pra levar comida e algumas ervas que a gente possa precisar. Vamos. Tudo pronto. É... Eu tô tudo pronto. Eu tô... Quando eu tô me virando, eu faço contato de olho em olho com o coelho. Na... 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 Com a foto do coelho no meu gabinete. No meu... Ah, você entenderam? Eu não montei esse quadro no primeiro dia que eu vim aqui. Não é uma coisa que eu realmente deveria me preocupar. É bem fofo. É... Eu não sabia que... Que existia alguma espécie de coelho da neve. Eu acho que eu vou aprender algo novo hoje. Quando eu chego no hall de entrada, o Kari tá arrumando a mochila dele. E tá tão cheio a mochila dele que parece que vai explodir. Caralho, você tá carregando uma tenda aí dentro? Ei! Eu não achei que você já tava acordada. Brilhando e rise and shine. Tipo assim... Eu tô bonita, não é? Ah, com certeza. Bom dia, um bloquinho de neve. Bom dia. Então... Você vai me dizer o que a gente vai fazer? Oh, eu acho que... Ah não, você vai me dizer o que tem aí dentro. Oh, ah... Eu acho que tá bem cheia a mochila, não é? Vamos ver. Tem lanche, tem coisa pro almoço, tem um pouco de chá quente, tem algumas coisas pra... Ah, reconsiderando. Eu deveria ter levado enquanto espaço da mochila. É, ah, tipo, a mochila tá sem espaço pra levar as coisas que ele vai pegar lá fora. Ei, agora, sua assistente tá aqui. Você pode usar minha mochila pra carregar as nossas coisas que a gente encontrar. É, com satisfação, eu dou meio que uma batidinha na alça da mochila no meu ombro. O Crowley junta as mãos e dá um sorrisinho. Obrigada. Isso vai ser de bastante ajuda. Você já tem tudo que você precisa, então? Sim, você tá pronta? Eu... Sacudo minhas mãos no ar. E olhando as... Ah, mostrando pra ele que eu tô agora com luvas de inverno. Eu não esqueci delas dessa hora. Então eu vejo. Eu fico feliz que você... Que você conseguiu... Que você tá com elas agora. Obrigada por me emprestar elas. Hã? 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 É só... Elas, na verdade, deveriam ser um presente. Espera, sério? Obrigada. Eu não posso aceitar isso. Você tem certeza? Obrigada. Ô, meu Deus, obrigada. Eu não tava esperando nada disso, mas... Eu realmente aprecio isso. Ah, eu fico feliz que você goste delas. Gostar delas, eu amo elas. Eu vejo bem melhor. Você tá querendo sempre estar na minha mente o tempo todo, não é? Hã? Porque você está fazendo isso com sucesso. Sem comentário. Ah, Deus, ele é muito fofo. O Crowley botou a jaqueta dele. E a mochila nos ombros. Tudo certo? Agora nós definitivamente estamos prontos. Sim, nós estamos. Ele tirou as chaves da calça dele e abriu a porta da frente. Depois de você. Depois de sair da vez de ver a neve do lado de fora, eu dou uma virada pra ver a cabana por lado de fora. É um pouco estranho de ver que há três dias atrás essa era uma cena de guerra. Agora é tão calma. A cabana de madeira parece muito velha de como ela é por dentro. Tem um contraste interessante. Eu me pergunto por que é desse jeito. Não vou mentir. Depois que eu desmaiei na neve, a minha memória tava um pouco nublada. Eu acho que essa é uma combinação do estresse, do congelamento. Eu não entendi essa última frase. Eu boto uma mão no meu... Eu sinto uma mão no meu ombro. Você tá bem? Sim, sim. Eu tô só olhando pra cabana. Eu não pude realmente apreciar ela na primeira vez por causa da tempestade de neve. Algo desse tipo. Eu vejo, então. Qual a impressão que ela deu pra você? Bem. Eu boto um dedo no meu queixo. Parece um pouco diferente comparada de como é por dentro. Você quer dizer velha, não é? Não pode ser mentir. Minhas bochechas estão no vermelhas. Merda. Eu realmente tenho que trabalhar minha poker face. Bem, quando eu me mudei pra cá, a parte de dentro não era muito diferente da parte de fora. Era bem velha. Parecia que era anciente. Era tipo assim, muito, muito velha. Uou, e você me remodelou tudo? Isso é certo. É, eu não podia morar numa casa toda cagada, toda quebrada. Mas então, por que você não remodelou lá por fora também? É muito grande? Não particularmente. Eu acho que tem seu charme. Algo que, a princípio, parece uma coisa, mas depois, quando você olha por dentro, é outra. Um charme inexplicável. Igual você disse. Você está cheio de surpresas, não é? Oh. Isso quer dizer que você está cada vez mais interessada em mim? Sim. 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 Você com certeza é bem ousada, hein? Eu não estava achando que você fosse responder com tanta honestidade. O que eu deveria dizer? Eu acho que você é bem interessante. Você não é o único que pode provocar, Crowley. Eu sinto que você é cheia de surpresas. Eu não entendi isso aqui, cara. Ah, tá. Peraí. Ela fez uma piadinha com o que eles estão fazendo agora. Ele fala... Você e você diz que as minhas piadas são ruins. Tudo bem. Vamos indo, ok? Bora ir lá. Bora. Tomar uma. O clima está bem bom hoje. Está bem claro. Está tudo bem limpo e claro. Além da chaga e dos agulhas de pinheiro, a gente não mesmo pode conseguir algumas frutinhas do inverno, se a gente for sortudo. Eu nunca ouvi falar sobre frutinhas do inverno antes. Como elas se parecem? Hum, elas parecem com frutinhas normais. Mas se você colocar, se você provar elas uma do lado da outra, elas têm um gosto completamente diferente. Sério? É um diferente tipo de doce? Não. As frutinhas do inverno têm um gosto mentolado. Tipo de menta. Menta? Ainda assim, podem ser consideradas frutinhas? Eu sei, não é? Outra pegadinha da natureza. Enquanto a continuação continuava a gente estava andando na neve. Eu sinto que os tubarões têm uma má reputação por causa do filme, tu sabe? Eles são mais pacíficos do que os golfinhos. Aparências às vezes... Oh! O Crowe para de ficar parado do nada. O que aconteceu? Sem falar nada, ele pega a minha mão e me leva até uma árvore alta. Eu levanto a minha cabeça para seguir o que ele estava olhando. Então, eu ouvi. Uma massa preta estava presa no tronco. Isso é... Eu não esperava que isso parecesse como carvão. Haha. Isso é atualmente uma comparação muito boa. Eu vou mostrar para você como é que pega isso. E o Crowe bota a mochila dele no chão e tira uma grande faca de dentro. E ele deu um pulo na árvore. E aqui, meus amigos, é a irrefutável prova de que os humanos vieram dos macacos. Obrigada a você. Obrigada por você... Por falar o que você não precisava. Nós dois rimos. Me espere aí embaixo. Sem enrolar mais, o Crowe cortou um pedaço daquele carvão. E um pequeno pedacinho. Finalmente, ele voltou para o chão. Isso é um cogumelo de chaga. É, eu fico olhando para o fungo. Diferente da parte preta para o lado de fora, por dentro ele tem uma cor completamente diferente. Uou, isso é realmente amarelo. Isso é, não é? Isso quer dizer que ele está saudável. Oh, certo. Deixe-me carregar na minha mochila. Obrigada, Foquinho de neve. Foquinho. Tudo bem. Agora faz um longo tempo que a gente tem que almoçar. Não parece bom? Parece bom para mim. Excelente. Almoçar, bora almoçar. Depois que a gente anda um pouco dentro da floresta, a gente para numa floresta de pinheiros. O Crowe pega uma faca e começa a cortar alguns negócios. Eita porra. Ele pega a faca da mochila dele e começa a cortar uns negócios. Ah tá, ele estava cortando a agulha de pinheiro para fazer alguma coisa. Depois dele colocar elas dentro de uma pequena, um pequeno potinho, ele senta nos dois tocos de madeira aqui. Finalmente em algum lugar para descansar minhas pernas. Ah, cansar. Andar na neve é um pouco mais cansativo do que parece. É, eu me sinto... É legal, no entanto. Tu não acha? Depois que eu olho para ele, o Crowe está com um chá na mão, uma bebida dourada na mão. Tem algumas coisinhas de planta flutuando, que eu consigo dizer que é chá de agulha de pinheiro. Eu pego na minha mão por alguns segundos e dou uma bebida. Diferente do Chaga, esse chá é mais aromático e um pouco mentolado. Sim, esse chá é muito bom. Obrigada, Crowe. Eu bebo o resto do meu chá, meu corpo se sentindo quente agora. Eu acho que esse é melhor do que o de Chaga. É bem refrescante, não é? Eu posso dar mais para você se você quiser. Talvez em alguns minutos. Bem na hora certa. Seu estômago tem um relógio ou algo assim? O que você estava falando? Nada. O que aconteceu aqui agora que eu não entendi? O que aconteceu? Tentando e não conseguindo parecer com vergonha, o Crowe tira dois sanduíches torrados. Dois sanduíches na chapa, tipo, de dentro de um plásticozinho dentro da bolsa. Espinafre, cogumelos e queijo grelhado. Não é nada muito chique, mas eu espero que seja gostoso. Não tem nenhuma dúvida na minha mente de que não vai ser. E eu estava certa. Depois de algumas mordidas, o sanduíche já ia embora. Deus, os cogumelos e o queijo são tão bons juntos, deveria ser crime. Uma barriga cheia faz um coração feliz. Eu não poderia concordar melhor. Testando novas receitas, explorando novos sabores é algo que eu gosto muito. Talvez você deva... Talvez eu... Talvez você deva pegar algumas inspirações sobre algum restaurante de vegetariano. Ah! O que aconteceu? Eu completamente esqueci sobre o meu carro. Ah, o carro que está quebrado? Bem, tipo... Nossa... Eu realmente... Deveria procurar por ele para ver se ele não foi destruído pela tempestade de neve. Carros são bem grandes. Eu acho que ela vai conseguir achar ele. Eu levanto, batendo na minha bunda para tirar qualquer tipo de sujeira. Ele deve estar para aquele... O Crowley pega meu braço. Não. Não... Nós deveríamos voltar agora. Não falta muito para ficar escuro. Eu apenas quero dar uma pequena checada. Olha, eu me lembro dessa área. Meu carro deve estar por ali. Você tem certeza sobre isso? Hã? Como você pode não ter certeza que não está fazendo um engano? Você não conhece a área como eu conheço. Sem mencionar que seu carro deve estar completamente coberto pela neve agora. Então vai ser muito difícil de achar. Isso é realmente o caso? Vai ficar escuro logo. E a gente não quer estar aqui quando isso acontecer. Não é seguro. Eu acho que isso é verdade. Essa área não deve ser muito segura, mas... Por favor. Ok. Obrigada por entender. Com um movimento rápido, o Crowley botou todas as coisinhas dentro da mochila. Vamos indo, né? É. Não confio em você, não, mano. Quase em casa. Por que ele parece tão nervoso? Deixa eu pegar minhas chaves. Claro. O que é esse barulho? Ah, merda. Eu devo ter colocado elas dentro do meu casaco. Enquanto o Crowley estava ocupado, procurando as chaves dele, eu encontro o lugar do som. O que é isso? Eu olho... Eu viro a minha cabeça para encontrar o culpado do barulho. Dentro da chaminé. Ah, ele estava me deixando desconfortável ali parado. Tem um único corvo. Um corvo de olhos vermelhos. Dia 4. Aonde? O que é esse lugar? É como se fosse... Espera um segundo. Eu estou dormindo? E o que é essa fumaça toda? Não tem chão. Mas eu posso andar normal por alguma razão. Eu acho que eu vou continuar andando. Ok, isso está ficando ridículo. Eu vou continuar andando nessa porra desse lugar até eu fazer 84 anos? Eu pareço como uma porra de uma idiota. Eu estou aqui para aprender algum tipo de segredo escuro secreto ou algo assim? Me dê algum sinal. Um diferente tipo de sinal. A fumaça não neblina é um pouco... Não... Um pouco idiota. Você? Por que você ainda está aqui? Me desculpe? Por que você ainda continua aqui? O quê? O que você quer dizer? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para! Eu não... Eu não posso sair. O que eu quero dizer? A cabana de madeira é legal. O Crowley é legal. Claro, tem algumas coisas que parecem não estar certas, mas... Está tudo bem. Sem mencionar que o ônibus não vem por causa da neve ser removida. Então eu não tenho escolha, não é? Por que eu estou falando com o Corvo? Não sei o que eu estava esperando. Ele não pode ser confiado. O que você acabou de dizer? Ele não é confiável. Ele não é confiável. Ele não é confiável. Mentiras. Tudo mentiras. Puta que pariu. O que tem esse coelho, velho? Foto de coelho. O que esse coelho tem de tão importante? Armário. Cama confortável. A textura de madeira nas paredes. Eu estou acordada. Eu finalmente estou acordada. Deus. Eu tampo meu rosto com as mãos. O que aconteceu? Foi um sonho? Realmente aconteceu? Tipo, realmente? Bem, merda. Eu limpo meus olhos e olho para a minha mão. Ah... Talvez seja melhor tomar um banho. Bem... Eu realmente preciso disso. Ela está toda suada. Eu não acredito que eu dormi... Eu dormi demais e perdi o café da manhã de novo. Quem está dopando a gente, mano? Depois de ver aquele pássaro estranho e tudo mais. Parece o mesmo... O mesmo daquele dia. Os corvos deveriam ter olhos vermelhos? Ei. Sim? Oh, graças a Deus. Eu estava perguntando onde é que você estava, já que você não estava no quarto. Então, eu achei que eu ia encontrar você aqui. Ah, desculpe. Eu só quero tomar um banho. Você precisa de usar o banheiro? Eu estou quase acabando. Está tudo bem. Eu não se preocupe sobre isso. Eu só queria que você soubesse que o almoço já está quase pronto. Maravilhoso. Não vou mentir. Eu estava atualmente esperando por isso. Eu realmente amo sua comida. Crowley? Desculpa. Você só me pegou de guarda baixa. Obrigada. Eu estou muito feliz de ouvir isso. Eu... Eu não me importaria de cozinhar para você pelo resto da minha vida. O quê? Nada. Apenas falo comigo mesmo. Eu vou estar esperando você na sala. O Crowley e os barulhos de passos do Crowley começaram a ficar... distante. Puts. Bem. Não é mais estranho entre nós dois. Eu acho. É. Tudo faz. Depois de me vestir e secar meu cabelo com a toalha, eu me movo para a sala de estar. Depois de uns cinco minutos, o Crowley traz a comida dele. E coloca tudo na mesa. Tudo pronto. Pode comer à vontade, Foquinha de Neve. Ai, mais comida. O cheiro confortável da sopa de abóbora enche os meus narizes. Meus narizes não. Meu nariz. É... Tem um... Uma folhinha de pimenta em cima. Hora de comer. Oh, meu Deus. O que é isso? O sabor é tão bom. Você quer saber qual é o segredo da sopa de abóbora perfeita? O quê? Fazer um salter com os vegetais e aplicar água. Eu não sei o que é salter. Deve ser verdade, no caso, já que você mencionou isso. Eu consigo sentir o gosto de cebolas fritas. E você está absolutamente certa. Você gosta disso? Oh, oh yeah. Oh, sim. Excelente. Eu termino... Eu limpo, tipo assim, a sopa completamente. Mas não... Aqui nós não desperdiçamos comida aqui em Carolland. Eu pego um pão e tiro tudo que dá no pote da sopa. Fica limpinho. Você realmente... Você realmente não erra em nada. É tudo perfeito. Ah, isso... Ah, quem é isso? E também, você parece tão feliz quando você come a comida que eu não... Eu gosto de trabalhar por isso. Oh, Deus, sério? Isso é um pouco embaraçador. Essa palavra existe. É um pouco envergonhante. Sei lá quantas palavras existem. Eu li a... Mas eu acho que eu não posso controlar. Comida boa faz eu sorrir. Eu vejo. O que é? Ah, que não me diga que eu tenho comida no meu rosto, não é? Ah, não, isso... Eu pego um guardanapo e passo muito forte na minha boca. Saiu? O Kory não respondeu. Ih, ele põe uma... Ih, ele põe uma mão na minha bochecha. Batendo a mão dele. Segurar a mão dele. Ficar e fechar os olhos. Ih, beijo, beijo. Fechar e ficar e fechar os olhos. Ah, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Onde ia ser? Ai, meu Deus. Eu sinto o polegar dele tocar a minha bochecha abaixo do meu olho até que... Ah! Ele remove sua mão. Hã? Aqui. Eu peguei esse filho da puta! Ah, desculpe sobre isso. Você tinha um cílio no seu... Ai, mano, peraí que eu vou voltar. Eu quero te segurar a mão dele pra ver o que ele faz. Mano... Eu diria pra você primeiro me pagar o jantar, mas você já me... Já cozinhou pra mim várias vezes. Não, não, eu só... Ele rapidamente remove sua mão. Ah! Você tinha um... Um... Um cílio no... No seu olho. Certo. É sério, Fê. O Crowley me mostra a sua mão em pânico. Relaxa, cara. Eu tava só brincando. Ou não. Você não é o único que pode provocar, você sabe? Oh, claro. Fofo. Ai, eu... Que bonitinho. Tanto faz. Ai, eu atualmente quero perguntar algo pra você, Crowley. Você acha que a gente pode ir lá pra fora hoje? De novo? Eu não... Eu... Mas eu... Eu tenho certeza que a gente pegou tudo que a gente precisava ontem. É importante preservar eles pra não ter que ficar saindo toda hora. Oh! Você quer dizer o Chaga e o Yaguli de Pinheiro? Precisamente. E também foi uma pena a gente não ter encontrado nenhuma... Nenhuma frutinha na neve. Em todo caso, por que você não me ajuda? Eu vou te ensinar a fazer pó de Chaga. E se você quiser, eu posso te mostrar como fazer alguma das minhas medicinas herbais também. O que você diz? Por que ele tá saindo... Mudando de assunto? Ele só podia dizer que ia ficar escuro daqui a pouco e a gente não podia sair. Mas ele tá simplesmente mudando o assunto. Ei? Claro. Certo. Eu vou concordar. Por agora. É bom você saber que eu vou te perguntar de novo. Garoto corvo. Eu posso ser muito persistente quando eu quero. Desculpa. Eu tava só distraída por um segundo. Claro. Vamos fazer isso. Parece divertido. Certo. Vamos fazer... Vamos pegar o Chaga na cozinha. Bora? Chaui. Eu não sei como traduzir isso. O Crowley abre alguma... Uma... Tá, voltei. É o Crowley abre uma das... É... Qual o nome? Uma dessas negócios aqui. E pega um potinho de café. E põe no... No bancado. Pera. O que que é isso? Quer dizer... A gente não vai usar morta ou peste. Ah, tá. Aquele negocinho que você pega e fica amassando os negócios. Pra fazer coisinha. Não é uma... Uma coisa, na verdade. É... A gente vai definitivamente usar eles pra fazer medicina... É... Pra fazer remédio mais tarde. Pro pó, no entanto. O... 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 O de chaga. É muito melhor usar... Um... Um negócio... Um moedor automático. Ó, isso faz sentido. Depois da gente lavar a mão... E a gente pega os... A gente corta os... Os negócios de chaga em pequenos pedacinhos... E coloca dentro do negócio. Que vai moer. E pronto. É... O pó nasceu. Isso é tão legal. Você tá fazendo droga, porra. Eu tô... Eu tenho... Estou grato que você tá... Se divertindo. O... O que é... O que acha da gente agora ela fazer o negócio com os... Com os... Os... A agulha de pinheiro. Ah, não se preocupe sobre isso. É... Eu coloquei o... No freezer. Ontem. É... E os outros foram... Eu botei pra poder ficarem secos. É... Demorou alguns dias. Então... Nós não vamos... Aí a gente vai poder fazer o remédio. Certo? Certo. Então... O que que a gente tá fazendo? Hum... Eu acho... Eu acho que um... Pou... Tisse... Seria bom. É bem fácil de fazer e leva poucos ingredientes. Não sei o que que é essa porra. Ó... É um tipo de remédio pra pele? Sim, exatamente. Ah, ela explicou. É... A cozinha é um pouco pequena pra nós dois. Então... Vamos fazer as coisas lá na sala. Claro. E... O Crowley pega um potinho com várias ervas. Um container com... A massa de... Com pó de argila. E uma faca. Ele põe o... Aquele negocinho de... De... De moer coisa. Não é moer. É aquele pote de madeira. Que tem aquele negócio de madeira que você fica apertando dentro. E põe água no... No pequeno... E põe água e óleo de lavanda. Certo. Vamos começar com as ervas. Com incrível precisão... O Crowley corta todas elas. E... Me lembra de quando ele tava cortando aqueles vegetais. E quando ele tava pronto... Ele colocou tudo no negócio. É esse negócio aqui que eu tava falando. Ok. Vamos colocar um pouco de água em cima das ervas. Como é isso? Como assim? Tipo assim... Eu fiz certo? Excelente. O Crowley faz movimentos circulares com a mão. E levou uns bons minutos. Em algum momento... Ele me disse pra adicionar o óleo de lavanda... E a... E o pó de... De argila... Pra poder misturar. O final... O resultado final... Foi uma pasta verde... Que parece um pouco de pesto. Um pouco pesto. É... E quando o Crowley acabou... Ele colocou tudo dentro de um pequeno potinho. Tudo pronto. Sim, tudo pronto. Obrigada por me ajudar. Não se preocupe. Foi muito interessante aprender uma nova experiência. Maravilhoso. Como um gatinho que acabou de acordar de uma soneca... O Crowley estica todos os membros dele... Colocando a louça suja... No... Incluindo as... A louça do nosso almoço de hoje. Oh, eu posso... Eu sou interrompida por uma... Quando eu olho pra janela. Eu me interrompo quando olho pra janela. Já tá de noite. Desculpe você dizer alguma coisa. Eu tava muito distraída... Botando tudo... Se pegando tudo. Crowley, você acha que a gente vai poder ir lá pra fora amanhã? E por favor... Não mude a minha pergunta... Que nem você fez hoje. Por quê? Hã? Porque... Nós fomos ontem, não é? Nós pegamos tudo que a gente precisava. Eu não sei por que você tem que ir lá fora de novo. Nós não precisamos. Olha... Se é sobre o seu carro... Não, não é? Bem... Não é só sobre o meu carro. Ah... Nós tem plantas... Você estuda os animais também, não é? Sim... Eu quero ver isso também. Você vê? Eu vi um corvo ontem. Ok... O que isso tem a ver? Ok... Ele não tá ajudando, não é? Vamos não mencionar os olhos vermelhos. Só... 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 Só por isso. Eu pensei que você estivesse estudando sobre os seus hábitos e coisas assim. A gente não pode sair amanhã pra ver como é que estão os corvos? Você disse que tem coisas que a gente tem que ver por nós mesmos. Olha... Eu sei que eu disse isso alguns dias atrás, mas... Não é tão simples. O tempo é realmente... É... Muito bagunçado nessa época do ano. No fato... Pode acontecer a qualquer momento outra nevasca. O quê? Então... Eu posso te dar um livro que fala sobre corvos. Se você quer saber mais sobre eles. A gente não tem que ir lá pra fora. Não é seguro. Ele não pode... Ele não é confiável. Não é seguro. Eu ainda vou ter que voltar pra casa em algum momento. Ah... Na hora que as palavras saíram na minha boca, a expressão dele deu 180. Por que você é tão persistente? Você realmente quer congelar até a morte, é isso? Por que você é tão estúpida? Oh, não. Oh, não. Você não fez isso aí, tá com... Agora, espera a merda de um minuto. Quem que tu acha que é? Quem que tu acha que é? Eu falei exatamente isso. O quê? O quê? Foda-se. Foda-se você. Eu não vou ficar sentada aqui. Fiquei nem uma imbecil. Esperando que... Esperando nada. Então, talvez você deva sair amanhã de manhã. Talvez eu deva. Você... Fine. Tudo bem. Certo, certo. Nossa, que briga de criança. Quando a conversa simplesmente acabou, eu fui pro meu quarto. Ele ainda foi pro seu quarto, na casa do cara. É, muito ideia. Ah, ele me faz tão... Eu tô tão... Nossa, você é muito briga de criança, velho. Eu, nossa... Eu grito com a cara enfiada no travesseiro, com as minhas pernas batendo. Não consigo ver isso num, sei lá, no High School Musical. Qual que é o problema dele? Ele não pode me dizer o que fazer. Eu sou a merda de um adulto. Ele não é meu dono. E eu tenho senso comum. Provavelmente. É. Eu não sei se ele parecia realmente preocupado, mas... Por que ele não me fala de nada? Prova. O que você tá escondendo? Continua. Acaba assim? Ah, acabou. Porra. Foi uma longa jornada isso aí, hein? É, mano, amigo. Eu acho que você devia ter morrido congelada mesmo. Comer neve não... Eu acho que ajudaria. Então, gente, é isso aí. Se alguém viu isso daí, obrigadinha. Eu tentei ser um pouco menos... Tipo, vai dar mais umas interpretadas ali de um jeito mais fluido. Tipo, pra tentar ser um pouco mais... Ser humano em vez de tradutora do Google. Então, é isso aí. Obrigada. Se alguém viu isso aqui e gostou. Beijinho e tchau, tchau. 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 Tchau.